Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Olá, pessoal do Grande Prêmio. Tudo bem? GP às 10 da noite desta quinta-feira, véspera do último final de semana de Fórmula 1 em 2019. A Fórmula 1, então, chega ao fim com uma temporada longa e divertida, né? E o GP de Abu Dhabi, então, Yas Marina, que já foi palco de definições de título, né? Em 2010, em 2016, chega com os títulos desse ano, assim como aconteceu aqui no Brasil, já definidos para Lewis Hamilton e a Mercedes. Aí você me pergunta, tem mais alguma coisa que possa ser definida, esteja em jogo nesse final de semana? Tem sim. E esse é o objetivo do vídeo de hoje, falar do que ainda está em jogo, por incrível que pareça, nessa temporada. Bem, começamos pelo próprio Hamilton, hexacampeão, né? Conquistou de novo o título por antecipação, mas ele ainda tem algumas continhas a fazer para aumentar ainda os números dessa excepcional carreira que ele tem, né? Bem, o Hamilton chega, então, a Abu Dhabi com 387 pontos. Se ele vencer a corrida e, eventualmente, fizer a melhor volta, mas assim, se ele vencer a corrida, ele chega a 412, o que vai ampliar a marca que é dele também, de maior número de pontos por temporada. Então, no ano passado, ele terminou a temporada com 408, já foi, já é um recorde, né? E chegando a 412, então, bate o recorde dele mesmo. Quer dizer, é muito emblemático para mostrar o quanto ele foi dominante, o quanto a performance dele foi grande nesse 2019, né? É claro que esse tipo de recorde a gente também coloca um pouco na balança, porque ao longo dos anos, a Fórmula 1 teve sistemas de pontuação diferentes, número de etapas diferentes também, né? Por temporada, mas mesmo assim, ele traz essa grandeza da performance, do desempenho que ele e a Mercedes também tiveram ao longo do ano. Então, o Hamilton pode bater mais um recorde aí, nesse final de semana. Além dele, temos também ainda a briga pelo terceiro lugar no campeonato de pilotos, entre Max Verstappen, que hoje é o terceiro colocado, com 260 pontos, e Charles Leclerc, o quarto colocado, que vem 11 pontos atrás. O Verstappen pulou, aí, né? Superou o Leclerc nessa fase final, com a vitória categórica que ele teve no GP do Brasil, lá em Interlagos, há duas semanas. E o Leclerc, como a gente sabe, teve aquele incidente com o Vettel, acabou abandonando a prova, não somou pontos. E aí, o Max Verstappen deu esse salto, e ele chega favorito também, lá em Abu Dhabi, por conta da pista, né? A natureza da pista e tudo mais. A gente tem a Red Bull muito favorita também, nesse final de semana, e ele pode assegurar a terceira colocação, o que vai ser um feito muito grande para ele ir para a Red Bull, ficar à frente dos dois pilotos da Ferrari. Ele tem mais vitórias que o Leclerc, e além disso, tem uma temporada mais regular que o Leclerc. Abandonou menos provas do que o Leclerc, veio somando pontos importantes, não tem o mesmo número de poles, mas corridas mais consistentes. Então, nessa briga do top 3 aí, o Verstappen entra com mais vantagem do que o Leclerc, mas vai ser uma briga interessante entre esses dois, dois jovens promissores. A gente sabe que, assim, de tudo que eles mostraram nesse ano, principalmente o Leclerc, né? No primeiro ano de Ferrari, mas o que vem mostrando o Verstappen na Fórmula 1, a gente já tem um futuro mais ou menos assegurado da Fórmula 1. E a gente já teve o gostinho da rivalidade entre esses dois, né? Muito claramente em dois momentos dessa temporada, no GP da Áustria, naquela disputa final, em que o Verstappen acaba vencendo o Leclerc, depois que o Leclerc liderou a prova inteira. E depois no GP da Inglaterra, em que os dois tiveram uma belíssima disputa aí, de posições lá em Silverstone, né? De encher os olhos. Enfim, então a gente vai ter novamente os dois brigando aí pela terceira colocação. O Verstappen jamais terminou na terceira colocação no Mundial de Pilotos, na sua carreira na Fórmula 1. Então, o Leclerc também não, mas ele ainda está no segundo ano de Fórmula 1, primeiro ano de Ferrari, mas mesmo assim um ano muito forte de Ferrari, ainda que ele não tenha tido a consistência do Verstappen, ele foi muito rápido em classificação, tanto que tem o maior número de polios da temporada, venceu duas vezes, então quer dizer, é um cara muito forte também, que tende a ficar mais forte, mais consistente para o ano que vem. Então, os dois aí, que são a próxima rivalidade da Fórmula 1, brigando pelo terceiro lugar no campeonato, ainda não está decidido. Também há uma briga para ver quem vai ser o melhor do resto, na verdade, um pouco mais abaixo na tabela do Mundial de Pilotos, que fica entre a sexta colocação de Pierre Gasly, sétima colocação do Carlos Sainz e oitava colocação do Alex Albon. Bom, quem briga mesmo aí é o Pierre Gasly e o Sainz, né? Porque os dois têm 95 pontos, esses 95 pontos aí, essa ascensão do Gasly também, é impulsionada pelo pódio de ambos, na verdade, é impulsionada pelo pódio de ambos do GP do Brasil, então eles estão disputando ferrenhamente, aí para ver quem acaba na sexta colocação. Então, é óbvio que assim, se a gente for ver a hierarquia de forças da Fórmula 1, a ordem de forças, tem de ser um piloto da Red Bull ali na sexta colocação, né? Para ficar certinho as três equipes top. Para o Carlos Sainz, essa colocação ali na sexta, né? Pular para a sexta colocação, fechar a temporada em sexto, melhor do resto de verdade, porque, na verdade, confirma esse grande desempenho da McLaren nesse ano, que já é a quarta força do Mundial, com 140 pontos, ninguém vai tirar a McLaren dessa posição, e aí o Carlos Sainz, terminando em sexto, também confirma esse grande desempenho da McLaren e dele próprio, porque aí ele fica à frente dos pilotos aí da Red Bull, os dois que dividiram a Red Bull nesse ano, o Pierre Gasly na primeira parte da temporada, e depois o Albon nessa segunda parte de temporada. foi muito bem o tailandês nessa segunda parte de temporada, do lado do Verstappen ali na Red Bull, fazendo uma segunda fase bastante consistente, com pouquíssimos erros, dando show em ultrapassagens, então assim, ele está um pouco mais atrás, mas ainda tem chance de chegar neles. Mas a briga, de fato, é entre Sainz e Pierre Gasly. Para o Pierre Gasly também seria interessante terminar a frente, na sexta colocação que ele está agora, na frente do Carlos Sainz, porque vai ser uma prova para o Real Multimarco, porque o Pierre Gasly começa como titular da Red Bull, tem um desempenho muito inconstante na primeira fase da temporada, e aí acaba sendo rebaixado, só que ele se acha na Toro Rosso, porque, na verdade, fica muita impressão que o Gasly precisava de tempo para se adaptar, ele é um cara muito rápido, ele é um cara arrojado, mas precisava de tempo para se adaptar tudo aquilo ali, a pressão, enfim. E ele encontrou esse tempo na Toro Rosso, foi muito bem nessa segunda parte de temporada, o pódio no Brasil foi excepcional, segurando o Hamilton ali no final, então seria importante também para o Gasly superar isso, ficar mesmo com a sexta colocação, porque é também uma resposta para o Real Multimarco, depois do rebaixamento que ele sofreu nesse ano. Falando também nessas disputas mais acirradas do pelotão intermediário, a gente passa para as equipes, então se o Pierre Gasly está nessa briga com o Carlos Sainz, a Toro Rosso também está numa briga importante, então passando para o Mundial de Construtores, também tem algo em jogo e que é bem interessante, que é a disputa pela quinta colocação. Nesse momento, a Renault está na quinta colocação, oito pontos à frente da Toro Rosso, que deu esse salto por conta do pódio do Pierre Gasly aqui no Brasil, então foi importante essa conquista para colocar a Toro Rosso mais perto da Renault para conquistar essa quinta colocação e a Toro Rosso vem embalada por essa performance e pode chegar sim na Renault. É claro que a Renault sofreu um revés nesse ano, por isso que ela acaba nessa situação lá no Japão, lembra? Eles foram desclassificados, então era a sexta e a décima colocação do Ricardo e do Huckinberg, então esses pontos que foram tirados acabam fazendo diferença agora, mas a Toro Rosso embalada pode sim brigar com a Renault por essa quinta colocação. Ainda tem uma briga também pela sétima colocação do Mundial entre Racing Point e Alfa Romeo, a Alfa também teve um salto por conta do que aconteceu no GP do Brasil, então ela está 10 pontos atrás da Racing Point e pode chegar nela também nesse final de semana uma briga pela sétima colocação. Por que é importante essas brigas aí no pilotão intermediário? Porque a cada posição que você sobe são em torno aí de 3 milhões de dólares na premiação, na divisão depois da receita, mas deve ser um pouco mais do que isso, porque todo ano esses números são revisados, enfim, mas com base na premiação do ano passado, 3 milhões de dólares e isso faz muita diferença na hora de investir na equipe, principalmente agora às vésperas da FIA tomar realmente os valores para o teto orçamentário que vai entrar em 2021. Então as equipes numa briga ferrenha ainda nesse final de semana lá em Abu Dhabi. É isso, gente. Eu fico por aqui e deixo sempre o recadinho, né? Nesse final de semana, de novo, teremos briefing com análise da corrida e da classificação, e eu volto na semana que vem. Mas antes, não esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, deixem seu like aí e anota lá o sininho, né? Não esquece de acionar o sininho. E eu fico por aqui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho